Bom dia meus amigos, amanhã de segunda-feira aqui, Bruno da BL Inovações Porcelanataria, Cortes Especiais e Design em Porcelanaco, fazendo mais um vídeo pra vocês aqui, dando continuidade àquele projeto que eu comecei a fazer do lavabo, né, aqui é do mesmo cliente, e aqui pra vocês mostrando também o nicho, né, que eu acabei de colar a borda, colei também a moldura, né, sem emenda, como vocês estão vendo aqui, ó, esse nicho ele tem aqui mais ou menos uns 90 da moldura aqui, ó, por 40, né, contando com a moldura, e profundidade de 11, né, a parte de dentro ficou com 84 por 32, né, a parte de dentro aqui, e eu vou mostrar pra vocês a parte dos lavatórios, esse porcelanato aqui é da Ebramaco, né, é o, é um cinza marmorizado, depois eu vou ver o nome dele, me tá falando no vídeo pra vocês, ele é polido, né, tem uns detalhes aqui marmorizado nele, e aqui pessoal, a parte dos lavatórios, né, são dois lavatórios pro banheiro das crianças lá, do cliente, dois, esses dois lavatórios são pro banheiro da cliente, do cliente, do filho da cliente, né, os filhos dele lá, e também no mesmo material, tinha feito o lavabo primeiramente, né, que vocês têm visto no último vídeo, e também, é, pra suíte, que é o duplo, né, essa é uma parte que vai lá na, que vai ser dupla, e a outra parte tá aqui, e eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês também, pra quem quiser pegar aí a dica na abertura da cuba, é, primeiramente eu risco aqui a cuba, né, no tamanho de, dependendo da bancada, vai 40 por 33, no máximo aí, né, o tamanho da cuba, primeiro eu risco, né, deixa aqui a largura de 12, que nem vocês têm visto no outro vídeo, e 6 aqui mais ou menos, pra bater a parte de colocar o reforço, né, aqui ficou um pouquinho fora de centro, porque a gente tem que seguir o esgoto lá, né, tem que seguir o esgoto certinho, pro cifrão ficar alinhado com a cuba, e a válvula também, é, depois que eu risquei a cuba, você pode ver que já cortei aqui, né, aí eu vou passar pra, aí eu passo o processo de corte, que é a serra aqui, é, que eu fiz uma adaptação, né, eu peguei essa mesa de ardósia, fiz uma mesa de ardósia, coloquei em cavalete, põe um trilho e parafusei uma maquita aqui ou uma serra bárbara, do jeito que vocês quiserem falar aí, e parafusei, parafusei ela numa base e coloquei num trilho, né, e aqui eu faço a abertura das minhas cubas, antigamente eu fazia na mão mesmo, né, não tinha essa parte de trilho nem serra, e aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, primeiramente eu subo aqui a serra mármore, né, a serra mármore tem que ser desse jeito aqui, ó, com a base que sobe e desce, e aí eu ponho alinhado com o risco que eu fiz a caneta, e depois eu nunca põe em cima do risco, eu sempre deixo o risco aparecendo um pouco, e depois eu baixo ela e vou e encerro, né, na água, jogando a água, eu ponho a água aqui, a mangueira, com a água, né, e aí eu puxo com a outra mão, e sai certinho o corte, sem pirilicado, sem estouro nenhum, beleza gente? E depois que eu fazer a minha esquadrilha e começar a colar as laterais da cuba, eu vou deixar pra vocês aí, eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Eu já volto com o vídeo aí. Aí meus amigos, voltando aqui, né, que nem vocês estão vendo aqui, depois que eu risquei lá, depois que eu passei a maquita lá, a serra de adaptação, eu tirei a tampa, né, pra começar a fazer a minha esquadrilha aqui, na parte de dentro, vou explicar pra vocês como que faz, e também a saia. Primeiramente, eu faço aqui a mão mesmo, né, cortando com a serra mármore, na frente, depois eu faço aqui, depois eu venho afinando com o rebolo, né, grão 120. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, como que eu faço pra tirar o tampo, porque ali eu já tirei o tampo daqueles dois, esse aqui eu ainda não tirei, que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, depois que eu cortei aqui, fiz o corte aqui, o quadrado, lá na serra de adaptação, ou na mão mesmo, com a maquita ou a serra mármore, depois que eu fiz esse corte, eu pego a peça, ponho ela do jeito que tá aqui, dou um cortinho aqui aqui, né, cês tão vendo, ó, dou um pequeno corte aqui, nos quatro cantos, ó, meio na diagonal, ó, aqui, e ali embaixo também, ó, nos quatro cantos, um corte meio na diagonal, né, agora eu pego ela, deixo ela numa bancada plana, e depois eu pego aqui, ó, essa espátula, a ponta da espátula, e bato aqui, ó, vou bater pra você ver como que é, ó, ó, viu, bati, ele já pula fora, aqui também, ó, bate com força mesmo, ó, não vai quebrar a peça, não quebra, por quê? Porque nós já tiramos todo o acesso de atrito da bancada inteira, e aí a peça solta, ó, peça soltou, tá vendo, ó, beleza, gente? Fica a dica aí, ó, pra quem quiser fazer o corte da cuba, fazer o 45 grau e colar também a lateral e a saia, não, ó, não trinca nada, ó, pode bater sem dó, não trinca, todo material, todo porcelanato, não acontece nada, fazendo desse jeito que eu faço, beleza? Já volto aí pra mostrar pra vocês o processo de colagem, vou mostrar pra vocês também, como que eu faço pra fazer a minha esquadrilha, ó, você pega um cavalete mais ou menos, em cima de uma mesa, e faz a minha esquadrilha assim, né, eu faço a minha esquadrilha assim, ó, jogando água, aí vem aqui também, na frente, aqui, entendeu? E depois eu viro a peça e faço o mesmo jeito, tanto nesse como naqueles ali, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, e eu já volto pra mostrar pra vocês como que fica a minha esquadrilha depois de feita, beleza? Volto aí, já já, vou mostrar pra vocês. Aí, meus amigos, voltando aqui, dando continuidade aqui na sequência do vídeo, e mostrando pra vocês aqui o projeto que eu tô fazendo, né, e dando algumas dicas aqui na questão da fabricação do lavatório com a cuba esculpida, né, que é um outro modelo que eu tô fazendo, vocês estão vendo aqui que eu já colei a saia, né, o processo de colagem de saia já está aí em alguns vídeos nossos aí, que eu já tenho feito. Também colei essa peça, que é a, o começo de tudo pra colar a cuba esculpida, é aquela peça lá, pra depois colar as laterais, que nem vocês têm visto aí nos últimos vídeos. Colei desse aqui também, né, esse porcelanato que vocês estão vendo aqui, é o porcelanato da Ibramaco, é um porcelanato cinza marmorizado, depois eu vou ver o nome dele, para estar deixando aí, pra vocês verem como que ele é, né, o nome dele certinho. Colei desse aqui também. Pra mim colar, pessoal, eu uso essa fita aqui, ó, essa fita branca aqui, ó, e coloco ela aqui, nessa parte e nessa parte. Aí depois eu coloco o esquadro, aqui, ó, pra vocês verem, ó, coloco o esquadro ali, a peça ficar certa no esquadro, ó, como vocês estão vendo, prendo ele aqui, e depois eu vou ajustando aqui na cunha, né, e aí fica top no esquadro certinho. E esse outro modelo aqui, pessoal, é o modelo que eu tô fazendo pra suíte. Ó, como vocês estão vendo aqui, ó, tem uma pequena bancada aqui, né, ressaltada aqui com degrau de dois centímetros. Vou fazer também essa cuba aqui também, já dá início aqui, e também dá continuidade no vídeo aí, pra vocês verem como que vai ficar depois de pronto esse lavatório com a cuba dupla, e o outro, e os outros ali, que é o do banheiro dos, dos filhos do nosso cliente aqui, né, beleza? E já volto aí com a finalização desse projeto. Boa tarde, meus amigos, voltando aqui, né, dando continuidade aqui ao vídeo, né, como vocês estão vendo aí o nosso trabalho. Porcelanato aqui da Embramaco, esse porcelanato é um cinza marmorizado, que nem vocês estão vendo, e eu já colei aqui a lateral das cubas, das cubas dele aqui, desses lavatórios, né. Aqui é um lavatório que vai no banheiro dos filhos do cliente, né, esse aqui, aquele lá, né, vai um acabamento diferente do outro, né, o lado é diferente do outro, né, um lado direito, o outro lado esquerdo. Aqui a saia, ela vai ter onze, né, porque vai ao armário aqui. Esse estilo de cuba que eu estou fazendo, pessoal, é com a tampa móvel, né, com a tampinha que vai ser móvel, para fazer a limpeza para a parte de cima da cuba. E também eu vou fazer ela plana, né, se não, pode acontecer aquele esquema lá de fazer o fundo em X, e dilatar a cola com o tempo, e vinha dar dor de cabeça. Então eu vou fazer ele liso, com a válvula acoplada ali, beleza? E assim que estiver pronto, eu vou fazer o vídeo de novo mostrando para vocês. Vai ter a rampa também, vai ter o degrau, e vai ficar top, tá bom? Espero que vocês aí, que se inscreveu em nosso canal, né, deixe aquele like aí, né, curte, compartilhe, Bela Inovação de Porcelanataria. Também tem o nosso, o nosso Instagram, que é arroba Bela Inovação de Porcelanataria, cortes especiais e design porcelanato, né. Só digitar lá, que vai aparecer lá nosso perfil. E esse aqui, pessoal, é um lavatório, cuba dupla, né, com a cuba esculpida também, com a tampinha móvel, né. Tem essa pequena bancada aqui, né, ressaltada, com dois e meio aqui. Não tem emenda, né, tem muitos que fazem com a emenda aqui, eu não faço com a emenda, como vocês estão vendo, eu pego uma saia inteira, e faço o corte de três centímetros, e aí ela encaixa e fica com dois, né, tirando um do porcelanato. Beleza? E vai ficar top essa instalação, esse trabalho que eu estou executando aqui, né, a empresa Bela Inovações está fazendo. E aí, vocês aí, podem comentar, podem compartilhar o nosso trabalho, que será de bom, de bom aproveito aí, né, para o pessoal aí que está começando, a trabalhar aí na, setor do mundo da porcelanataria, né, faça um bom aproveito dos nossos vídeos, e é dessa forma que a gente trabalha aqui. Também aqui, eu já, coloquei também, a parte da lateral da cuba, vai ser o mesmo processo também, vai ser o mesmo modelo de cuba. Beleza, gente? Curte, compartilhe, dá aquele joinha aí no nosso canal, Bela Inovações porcelanataria, cortes e design em porcelanato, qualquer dúvida, qualquer comentário, eu irei responder a vocês aí, tá? Eu não estou fazendo vídeo frequentemente, porque está muito corrido para mim, mas, graças a Deus, eu estou tendo um tempinho para fazer o vídeo, para vocês verem aí, e para vocês também aprenderem um pouco, dessa arte da porcelanataria. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fica com Deus a todos aí, e eu vou voltar para vocês ver como que vai ficar pronto esse trabalho aí, esse serviço que eu fiz, que eu estou fazendo, o processo final, depois eu vou fazer o vídeo para vocês ver como que vai ficar a cuba terminada aí. Beleza? Obrigado a todos aí, fica com Deus, até mais!